Juan Pablo Montoya então vira e fala, eu estou de saco cheio dessa tal de Fórmula 1, vou embora daqui, voltar para os Estados Unidos, correr de Nascar e comer mais hambúrguer. E Ron Dennis, o dono da McLaren, então pensa, como é que é? Sem piloto para a temporada seguinte, tem que recrutar um novato da GP2. Porque você está em pequenas grandes histórias, sempre aqui no Splash & Go, uma pequena história sobre a Fórmula 1, ou não. Desde que seja rapidinho, legal de contar, é bacana de saber. Vamos lá! Mas antes, este vídeo é patrocinado pela GP Parts, nossa parceira aqui nas quartas-feiras no quadro Pequenas Grandes Histórias. A GP Parts é um e-commerce especializado em peças e acessórios com o que há de melhor no mercado, inclusive cintos, luvas e sapatilhas da Sabelt, como eu tenho as minhas. E você pode conseguir as suas com 10% de desconto, link aqui embaixo na descrição. Além disso, por lá você vai encontrar freios da Brembo, filtros de ar da Sprint Filter, rodas da OZ Racing NK e BBS, todas elas presentes na Fórmula 1. E mais uma infinidade de peças e acessórios para o seu carro, para aquela manutenção programada ou para aquele upgrade sempre muito bem-vindo, não é verdade? O site deles é bonito, fácil de navegar, rápido e por lá tudo está em até 10 vezes, o que sempre facilita as coisas. Você há de conviver comigo. E como se tudo isso não bastasse, você ainda consegue tudo lá no estalar de dedos no seu carro, porque tudo está à pronta entrega e não é figura de linguagem. Outro dia compraram sapatilhas da Sabelt e postaram um canal e eu dei até reposto com o cara falando em uma hora e 15. Chegou aqui na minha mão. Já pedi delivery domingo depois da nossa live que demorou mais de uma hora e 15. Então, eu se fosse você, dava uma conferida. O link está aqui embaixo na descrição. Acabando o vídeo, você dá uma olhada lá. Beleza? Então é isso. Seguimos. Juan Pablo Montoya era e ainda é um piloto muito veloz, porque ele não se aposentou. Correu e venceu na Europa quando virou jovem piloto da Williams e foi trocado por Alessandro Zanardi, que a Williams trouxe da Champ Car para a Fórmula 1. Zanardi nessa segunda fase da Fórmula 1 não deu muito certo e então eles são depois destrocados. Montoya vai para a Fórmula 1 com o título da Champ Car. Por lá, estreia em 2001 apavorando para cima de Schumacher naquela ultrapassagem aqui em Interlagos, lembra? Então, estabelece uma reputação de piloto veloz, mas sua passagem pela Williams teve como obstáculo aquela situação complicada da Williams com a BMW. Com os alemães querendo comprar a equipe, Sir Frank não querendo vender e o time dividido. Ralf Schumacher era visto como um piloto da BMW e Montoya um piloto da equipe. O colombiano chega a disputar com Schumacher e Raikkonen no campeonato de 2003, mas não era para ser e não foi. Ele então é anunciado meio repentinamente para a McLaren a partir de 2005 e todo mundo fica surpreso com a decisão de Ron Dennis, porque o gênero dos dois era meio incompatível. Por lá, ele demora um pouco para pegar o passo das coisas num ano em que a McLaren fez um excelente carro. Rápido, mas frágil. E a situação não melhora com alguns erros de Juan Pablo no começo da temporada e um acidente jogando tênis. Disse ele, mas ninguém acreditou. Não só a McLaren, como toda a imprensa especializada dizia, ele toma um tombo andando de quadriciclo, o que ele sempre negou. Por causa do acidente jogando tênis, ele perde duas provas e é substituído por Pedro de la Rosa e Alexander Wurz. Quando finalmente na segunda metade da temporada se acerta com o carro, começa a andar muito bem e vence três provas. Em Silverstone, Monza e Interlagos. Faria ainda dois pódios, um segundo e um terceiro e mais uma pole position, deixando claro aquilo que todo mundo já sabia. Velocidade ele tinha, quando queria. Apesar das dificuldades, tudo parecia promissor pra 2006. Mas a McLaren tinha perdido Adrian Newey, que tinha ido pra uma equipe lá, fabricante energético, que ninguém botava uma fé que ia virar alguma coisa. Uma tal de Red Bull, já ouviu falar? Pois é. E o carro de 2006 não seria bom, mas pior e antes do que isso, estoura uma bomba. A McLaren anuncia o que muito já se comentava, Fernando Alonso seria seu piloto a partir de 2007. E Raikkonen e Montoya começam o ano sabendo que alguém ia ficar a pé pra 2007. Na época, Raikkonen foi perguntado e disse, é, eu fiquei sabendo disso numa festa pelo próprio Ron Dennis. O que deixou Montoya meio na situação de, ah, então eu sou o último a saber. Ninguém sabe se aquela altura era um blefe de Raikkonen, mas o fato é que Montoya não gostou nada disso e o finlandês foi se acertar com a Ferrari. Visivelmente, fora de prumo, Montoya comete vários erros naquele ano. Se eu não me engano, ele votou na volta de apresentação na Austrália, em Melbourne. Tendo outros vários abandonos com um carro que desde o começo tinha ficado evidente, não seria páreo pra Renault e Ferrari. Mas a situação se esgarça ao ponto de uma quase ruptura quando em Indianápolis ele bate em Raikkonen e a McLaren tem um double DNF, ou seja, não termina com nenhum dos carros. O clima pesa e sabendo que Alonso vinha, Montoya decide resolver a questão ao seu jeito, ele que sempre foi pavio curto. Ele aproveita que estava nos Estados Unidos, dá um perdido na equipe depois da corrida em Indianápolis e passa pra fazer uma reunião com o Chip Ganassi. E assina um contrato pra terminar aquela temporada na Nascar. Inicialmente, Ron Dennis queria mantê-lo e fazer uma dupla full latina com Alonso e Montoya pra 2007. Mas o dono da McLaren acaba rapidamente mudando a ideia cansado que estava de Montoya e pensando no barril de pólvora que poderia ser o colombiano com o espanhol Fernandinho. Quando a Ferrari anuncia em Monza a aposentadoria quase compulsória de Schumacher, já falei dessa história no vídeo dos terremotos da história da Fórmula 1, e fica evidente que Kimi correria de vermelho em 2007, Ron Dennis pensa então, agora o caldo entornou, porque eu não tenho quem colocar ao lado de Alonso. E ele ouve então a voz de sua sócia, a Mercedes, que fala então, então não tem um cara seu correndo na GP2 que venceu o campeonato e etc? Um tal de Hamilton, talvez fosse o caso de dar uma chance pro rapaz. E ninguém botou a menor fé quando em 2007 a McLaren aparece então com um bicampeão estabelecido, Fernando Alonso, e um novato que nunca tinha andado na Fórmula 1. Novato que venceria 7 campeonatos, inclusive quase levou no campeonato de estreia, e que deve sua chance de estrear na Fórmula 1 muito ao pavio curto de Juan Pablo Montoya. Essa foi então mais uma pequena história do Splash & Go no YouTube, espero que vocês tenham gostado, deixe o like que é de graça, não custa nada e ajuda demais o canal, e não se esqueça de deixar também seu hype, ajude a promover esse vídeo, e que ele seja mostrado pra mais pessoas em internet afora como um dia, pela primeira vez, um vídeo desse canal chegou pra você. Nossa comunidade aqui é peso pesado e faz virar ponteiro. Eu sempre comento aqui que tem canais com 10 vezes o nosso número de inscritos que tem menos likes do que nós, porque vocês fazem a diferença. Nós temos a melhor audiência de Fórmula 1 e automobilismo do Brasil, então enche sua bola, você vai lá, enche a minha, deixa o like, dá aquela hypada. E se não for inscrito ainda, puxa a vida, não perca seu tempo, inscreva-se no canal. Aqui embaixo estão passando também nossas redes sociais, Instagram, Twitter, TikTok e do canal, onde tem conteúdo a toda hora. Links lá embaixo na descrição. Lá embaixo também temos nossos grupos de Telegram e de WhatsApp, onde você entra e passa a receber push no seu telefone no instantinho que eu publico cada um desses vídeos. Beleza? Então é isso, valeu e aquele abraço.